Como estaria melhor se as decisões que tomou no começo deste ano, no último mês, ou mesmo nessa semana, tivessem saído de apenas decisões e ido para as realizações? Como estaria a sua vida se você tivesse perdoado, afastado o sentimento de culpa, o sentimento de rejeição, o sentimento de insegurança, o sentimento de medo que você carrega dentro de você? E o quanto você estaria melhor se tivesse lido todos os livros que você comprou? Se tivesse até mesmo feito as compras que se prometeu, ou tivesse feito aquele passeio que você tanto queria? Não criamos o que nós queremos, nós criamos e atraímos aquilo que nós somos. Você só pode mudar algo que você aceita. Começa mudando a tua consciência. Você só muda aquilo que você aceita. E saber que é por ali que eu tinha que começar todo o meu processo de mudança, meu processo de transformação para me tornar uma verdadeira co-criadora da minha história e da minha vida. Qual é o teu eu do futuro? O teu sonho? Qual é a melhor versão do futuro? E se isso fosse realidade, como que você seria? Rico, confiante, seguro, amado? Fecha o olho e imagina isso. É no momento que você se sentir assim, desse jeito, porque o teu eu do futuro já é isso. Eu fiz o caminho e eu sei exatamente o que deve ser feito para atingir e conquistar todos os nossos sonhos. Porque foi isso que eu fiz com a minha própria vida. Quando eu conheci a Elaine, me identifiquei com ela pela simplicidade dela. A maneira que ela tinha de se igualar a você. Ela não tem um estrelismo, né? Tipo assim, eu vou te ensinar e você vai melhorar na vida. E ela não. Gente, ó, eu tava numa situação difícil, eu me ferrei todinha, entendeu? E aí eu fui, batalhei, fiz, acontecia, eu fiz tal coisa, fiz tal coisa e olha, hoje eu tô aqui, eu tô legal. É aquela coisa que você fala, cara, né? Se ela tá toda poderosa, linda, maravilhosa, explicando pra gente como faz e fez o que ela ensina, dá certo. Essa motivação, essa verdade que ela passa pra gente é que eu acho que realmente teve um peso muito grande pra mim e que me fez acreditar que eu seria capaz. Um exemplo muito, muito assim, gratificante pra mim do curso foi aquele módulo em que você ensina a gente fazer o auto-perdão. Eu já havia feito muitos exercícios do auto-perdão e eu achava que eu já tinha limpado tudo isso, não tinha mais nenhum resíduo nessa situação. Foi quando eu fui fazer aquele exercício que eu vi que realmente a coisa não era tão simples assim. Foi muito forte, foi muito marcante pra mim fazer aquele módulo do auto-perdão. Quando aquela cortina se abre eu vejo que sou eu que tô lá, né, na minha mente. E foi difícil, mas foi muito libertador pra mim. Então, eu sou muito grato por aquele exercício porque aquilo tirou um peso de cima de mim, né? Tudo aquilo que você pensa, sente, faz exercício, faz técnica, nos acontece ao contrário daquilo que você aprendeu e leu. Quanto vale ter essa informação? Quanto vale mudar essa realidade? Quanto vale poder criar conscientemente a realidade que você tanto deseja? Você começar a vibrar alegria, auto-estima, você chegar em casa com alegria de viver, com sorriso no rosto. Quanto vale as pessoas que você mais ama, que pode ser o pai, a mãe, teu filho, teu esposo, olhar pra você e te elogiar porque vê brilho nos teus olhos, porque percebe que você está mudando. Nós não precisamos abrir a boca, nós não precisamos falar nada, porque o que muda é a nossa energia. Música